Chama Nuno rendez a baixa MSJ Confecções, Boneca e família, tamo junto MSJ Confecções, pra lá Bruno Vaqueiro e a Sede Vaquejo Edil apocalypse Macupeira, 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 macupeira Macupeira, 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 macupeira Bora as três das, os mais Vai! Agora! Quero me divertir, eu tô negar, eu tô negar E se me quer vender, quero me divertir, eu tô negar, eu tô negar E hoje, vou virar um churro pra tu, pra pegar você Quero me primeiro, para ti, vou me primeiro, para ti Vou me primeiro, para ti, vou me primeiro Maconbeira, 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 maconbeira Máon! Maconbeira, maconbeira! Maconbeira, 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 maconbeira voa, aê lives do Th cauliflower Páti, vaff glCC Vá, vaff glCC Vá, vaff glCC Maconbeira, 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 maconbeira... Yow! E a lapada come É a nova sensação E se compara o que quer É a dança da garrafinha Vai batando pra quebrar Essa dança é muito boa Vai se depreender Desce a bundinha e começa a crescer Desce, desce na garrafinha Desce na garrafinha Desce na garrafinha Vai mexendo a bundinha Desce na garrafinha Desce na garrafinha Desce na garrafinha Vai mexendo a bundinha Vai gostar da vagem Essa é a nova dança Se tem que parar de ficar Vai desce na garrafinha Vai batando pra quebrar Essa dança é muito boa Tá fácil de aprender Desce na garrafinha Desce na garrafinha Desce na garrafinha Vai mexendo a bundinha Segura, Nascimento Desce na garrafinha Desce na garrafinha Desce na garrafinha Desce na garrafinha Vai mexendo a bundinha Desce na garrafinha, na garrafinha Desce na garrafinha, vai nascer no barco de filha Desce na garrafinha, desce na garrafinha Na garrafinha, vai nascer no barco de filha Desce na garrafinha, vai nascer no barco de filha Desce na garrafinha, desce na garrafinha você vai o o o o o o o o o A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL